Qual é a chave? Qual é a chave? Olá meus amores e meus amorinhas, tudo bom meus amores? Espero que sim, nesse ano mais um vlog no canal, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e bora pra mais um vídeo, gente. Agora, vocês não fazem noção que tipo assim, é mais ou menos umas 9 horas, minha irmã me liga me chamando pra gente comer. Aí o que a gente faz? A gente vai, né? Porque a gente é gorda. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa aí que eu não tô vendo é nada. E aí ela me ligou e falou assim, vamos lá no Mac, que tem o McDonald's aqui perto de casa, né? Perto não, tem que ir de carro, né? Aí a gente falou o quê? Vamos, com certeza. Vamos lá comer e bora pra mais um vlog. Chegamos. Miga, dá um oi. Olha lá, não tá soltando mais não. Olha lá, vem subindo dessa avisa. Vemos comer, miga? Partindo. Gente, nós vemos aqui no Mac. Agora, vem com a gente comer. Só que tá lotado, gente. Eu e a Paula, a gente veio de chinelão mesmo. Chinelão. Vim com um look maravilhoso. Mas tudo bom, né, amor? Eles vamos comer aqui. Eles me chamar. Eu nem queria comer lanche, gente, pra ser sincera. É que eu tô evitando comer lanche, né? Mas hoje é o quê? Que bom que a gente traz cupom de casa, porque não tem internet na rua. E aí, a pessoa, em vez de baixar o cupom, não baixa o cupom pra pegar descontinha. A pessoa. E aí, eu conectei no wi-fi do McDonald's, só que aparentemente não está funcionando, né? Você tá com a mão no som? Não. O Vitor tem uma mania de quando ele grava, ele põe a mão no som, gente. Tá domingo. O que é quando? 29. Nossa, o dia é uma coca, hein, eu acho. Pode falar, eu colo uma coca pra você. Gente, os pobres estão contando as moedinhas aqui, pra poder comprar lanche. Gente, vai passar no para-alimentação. Eu, o Vitão. Acabei de passar o maior mico, gente. O maior mico da vida. Porque eu não sei nem se eu conto pra vocês também, porque vai ser um micão, mas qualquer coisa eu conto depois. Só depois mesmo. Como assim o McDonald's só passa vale-refeição e não passa vale-alimentação? Não é a mesma coisa? Alimentação é comida. A refeição é comida. Eu vim aqui toda na esperança que o vale-alimentação ia passar, né? Porque aí economiza dinheiro. Não passou. Ainda bem que o Vitor trouxe o cartão dele. E esse show que não tinha trago. Olhou no cartão e falou, mano, esqueci o cartão, velho. Na moral. Aí ia ter que ficar mendigando o lanche com os outros. Mas tudo bom, né, gente? Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Muito pessoal. Não me falem que eu sou porca, porque é uma coisa, gente, que aconteceu muito na minha gravidez, que foi gases. E é uma coisa super normal, gente. Uma coisa normal. É grávida ter gases. E eu tive sempre... Você tá com vergonha? A Palá tá com vergonha que eu vou contar pra vocês. Porque ela tá gritando toda estaliana. É super bom. Enfim, é uma coisa que aconteceu muito na minha gravidez, foi ter muito, muito gases. E aí às vezes sai que eu não consigo controlar. E aí saiu aqui no Mac, e tinha um homem atrás de mim comendo, gente. Eu fiquei muito envergonhada, porque fez barulho alto. E juro pra vocês, gente, não é uma coisa tipo, Ai, Mário, que nojenta, gente. Não é uma coisa controlada, gente. Aconteceu. Eu fiquei me sentindo muito mal depois. Tipo, o cara, atrás de mim ele tava comendo e fez o maior barulho, cara. Nossa, o pior, passei o maior mico aqui no Mac, mano, na moral. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, cara. Tenho vontade de ir mais com... Mas acontece. Gente, o Cando comprou praticamente oito lanches. Seis lanches ele comprou. Seis lanches? Misericórdia. Não, é três pra ele, né? É, é três deles, no caso. Três lanches pra ele. Vocês pediram do dia? Aham. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Gente, a gente faz o que? Vem no Mac e pede o lanche do dia. A gente veio de Big Mac, afinal, você... Eu também, gente, a gente veio de Big Mac. É minha vida inteira comi Big Mac, mas agora eu já... Ai, aquele molho também. Quer dizer, eu amo Big Mac, gente, mas eu tô enjoada. esperando o quarteirão. Hoje eu peguei o quarteirão também. Mas eu sei piquens e sem cebola. O cebola é bom. E é isso, gente. Vamos esperar o nosso lanche. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Gente, aqui a família é grande. Olha o tanto de lanche. Isso aqui é só do Gabriel, gente? Não, vocês estavam comendo a minha batata. Gabriel tava comendo essa batata. então não. Então essa aqui é a minha. Gente, olha o tanto de lanche. Ainda falta o meu e do Victor, cara. Olha o tanto de lanche. Olha o quanto lanche isso. Olha esse. O cano, só o cano comeu oito lanches, gente. Olha isso. Tá saudável, hein? Tá saudável, hein? Vamos fazer uma torre, gente. É sério, vamos fazer uma torre. Nossa, meu Deus. Gente, quando eu falo que eu sou estabanada, olha o que eu acabei de fazer. Acabei de derrubar o meu copo no chão, mano, na moral. que saco, velho. Que saco, velho. Mas tudo bem. vamos embora. Vamos? Vamos levar esses lixos, né, gente? pelo amor de Deus. Frio. A Paula ofereceu um sorvetinho, né? O que a gente faz? Eu tô muito gentil, gente. Você é minha pagadora de sorvetes, né, miga? No outro, quando a gente cresceu, você também pagou o sorvete. Paula. Gente, quando vocês saírem com a Paula, obrigada. Vocês pedem sorvete pra ela? Não, não, não. Eu só tô dando porque ela tá grávida. Porque ela paga pra todo mundo. Eu só ofereci pra vocês, viu? Ai, gente, ela me ama. Sorvetinho pra gente ir embora pra casa, gente, porque tá frio e a gente pede sorvete. Mas tudo bem, a Paula apagou, né? Nós aceitamos. Agora partiu. Gente, aqui em casa, eu tomei um banho. Ah, o que eu faço, gente, quando eu tomo banho? Eu prendo o cabelo, mas eu molho o cabelo inteiro. Tomei um banho e agora eu vou deitar, gente. Quando tiver alguma coisa interessante, eu gravo pra vocês. Mas acho que eu vou deitar. E agora, amanhã eu volto pra falar com vocês, porque hoje não vou fazer mais nada. Olá, meus amores. Hoje é o dia seguinte. E eu devia ter começado o vlog desde cedo, gente, porque eu fiz tanta coisa hoje que vocês não fazem noção. E também porque tava fazendo uma faxina, fiz faxina bem pesada hoje, sabe? E aí é muito difícil pra mim gravar sozinha porque tem que ficar pegando a câmera. Aí não deu pra gravar pra vocês, mas vão ter muitos vídeos de faxina pra vocês. Hoje eu lavei roupa, eu tenho que passar a rua, mas acho que eu vou passar mais tarde. E, gente, tá muito... Tipo assim, dentro de casa tá muito gelada, então eu quero ir lá fora tomar um solzinho, porque lá fora tá solzinho. E aí eu, gente, fiz faxina na casa inteira, lavei roupa, lavei coisa do banheiro, tá até aqui, ó. Lavei tapetinho de banheiro, lavei pano de chão, lavei prato, pano de prato. Lavei muitas coisas hoje. O que que tá acontecendo que tem um pug na janela? E... Fiz faxina na casa inteira, gente. E aí agora a gente vai lá tomar um solzinho na rua, piquei alguns moranguinhos pra comer. Eu amo morango, gente, então tinha uns moranguinhos aqui que minha irmã que comprou pra mim, na verdade, a Paula. Então eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui e a gente vai lá passear um pouquinho, tomar um sol, vitamina, né, só a vitamina. E também, é claro, levar o Nick pra passear. Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro. Gente, o banheiro tá tão cheiroso. Ó, coloquei, troquei os panos, lavei aqueles que estavam, aqueles marrões, sabe, que tava? Lavei, já tá lá no varal secando. E agora só tem roupa pra passar. Aqui, tá na cama. Quando eu voltar, eu acho que eu já vou passar as roupas também. E é isso, gente. Bora, vou gravar o resto do dia pra vocês. O resto não, ainda tá cedo, só que eu devia ter gravado desde de manhã, gente. Porque eu fiz realmente muita coisa hoje, muita mesmo. Mas também a câmera tava sem bateria, um monte de coisa. Deu pra que não desse pra gravar. Eu gosto de colocar um pouquinho de morango, de açúcar no morango, gente, porque é meio azedinho, sabe? Então vou levar e ficar comendo lá na calçada mesmo, que a gente vai ficar na calçada aqui de casa mesmo, tomando solzinho. Gente, olha a situação dessa pessoa. Fomos lá na rua, aí o que a pessoa esquece? Esquece de levar a câmera, né? Mas olha se tá sendo meu cabelo. Tomei um banho, já entramos, agora já tá de noite, agora a gente tá jantando, gente, a nossa janta de final de semana. Ela vem do micro-ondas, uhul! Gente, eu tô com umas dores no corpo inteiro hoje. Hoje eu me me esforcei demais. Tava terminando de passar umas roupinhas aqui também, roupas da Alice, roupa também. E aí, hoje a novela vai ter imperdível, gente. Eu tô muito noveleira. A segundo sol, sabe? Agora a gente vai comer. Nossa janta. Ai, tá muito, 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 muito frio. Vocês não fazem noção. Amor, e se passaram algumas horas? Gente, esse vlog vai estar tudo picotado, me perdoem, mas é porque basicamente no dia não teve muita coisa pra fazer, mas aí eu quero gravar o vlog pra vocês. E eu quero mostrar pra vocês uma coisinha que chegou, já faz uns dias que chegou. E tô pra mostrar pra vocês faz tempo, só que tinha ficado no carro da minha mãe e depois ela deixou na casa dela e faz tempo. Que é as lembrancinhas maternidade da Alice, gente. Nós recebemos de uma escrita que ela tem uma lojinha, vou deixar a lojinha aqui. E primeiramente também gostaria muito de agradecer o carinho por ter enviado essas lembrancinhas maternidade pra gente. Olha só que coisa mais linda, gente, e delicada a caixinha. Nossa, muito linda, vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda, ela fez personalizado, se não me engano, a lojinha dela é de coisas personalizadas. Eu li a cartinha que ela mandou pra gente e olha a caixinha, que coisa mais linda, gente. Amor e sério, muito, muito obrigada por todo o carinho. E olha que legal as lembrancinhas maternidade dela, gente. Personalizado. O que que é isso, Mari, gente? isso daqui é álcool em gel. Olha que bonitinho. É álcool em gel que vem dentro de um potinho assim, né? Você dá pras visitas que foram a gente visitar na maternidade e é personalizado. Olha, ela fez escrito Alice Maria com a novenzinha. Ih, gente, se eu estou apaixonada, é claro que eu estou. O bom é que a gente faz a visita, chega, a gente já dá para já limpar as mãos, né? Que vem da rua, para já dar uma higienizada nas mãos antes de pegar o bebê. Mas, gente, olha que coisa mais linda. Eu amei, 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 amor, e muito obrigada. com certeza eu vou usar para dar para as visitas que visitarem a gente na maternidade. Eu amei de verdade, de paixão. Ela enviou vários, ó, e eu creio que ela deve fazer vários modelos diferentes. Então, meus amores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o Instagram da lojinha dela para vocês darem conferir. Ih, eu estou apaixonada. Olha que lindo. Eu vou tirar do saquinho para mostrar para vocês, ó, como que é. Olha, gente, que bonitinho. É super delicado, olha. o que ela faz. Eu creio que ela faz em vários temas diferentes, com nome diferente. É porque esse daqui está sem o negocinho, mas também tem o papelzinho, ó, escrito aqui, ó. Aqui, ó, Alice Maria, obrigada pela visita. Muito delicado, gente. Eu amei, estou apaixonada. Eu estava assistindo filme na Netflix, gente, muito legal agora. Se chama A Deriva. É, são três, três pilotos da marinha, né, da, piloto da marinha, e aí eles caem no mar, e aí eles têm que sobreviver no mar, gente, no, no oceano pacífico, assim, e aí eles ficam 30 dias sobrevivendo no mar, bebendo água, só quando chove, tentando pescar os peixinhos para poder sobreviver. E é uma história real, gente, é uma história de, é uma história, assim, verídica. Eu adoro ver filmes quando é, quando é fatos reais, assim, e seguida, gente, que eles conseguem sobreviver durante mais de um mês no oceano, só com um bote, é, com tempestade, vindo, com várias coisas. É um filme super legal, assim, de superação mesmo. Ninguém quer comer, ó. É, oi bebê, o que for, mamãe. É uma superação, gente, eu adoro ver esses filmes, assim, de superação, porque, gente, eu entrei em desespero se eu caísse no oceano pacífico, assim, sem nada. Acho que eu já desistiria da minha vida no primeiro dia. Mas, enfim, meus amores, eu tô falando baixo, porque agora é de madrugada e o Vitor está dormindo, então, eu vim aqui só pra falar pra vocês e mostrar. Ai, gente, eu tô apaixonada, amor, e muito obrigada, sério, tô muito feliz. Agora teremos lembrancinhas para as visitas, mas que eu falei pra vocês que vão ser super poucas visitas, praticamente só meus irmãos e, enfim, é isso, gente. Aqui, gente, é o que eu falei pra vocês. O Vitor está dormindo. se chama A Deriva. Meus amores, espero que vocês tenham gostado do vlog. Não esquece do like, se inscrever aqui embaixo no canal. Um big beijo, meus amores, a gente se vê no próximo vlog. Tchau! 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 Obrigado.